Fala meu povo, Super Fashionado, começando mais um vídeo. Galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam bem, galera. Estou bem também. Sou o Igor, sejam bem-vindos no canal. Galera, é o seguinte, hoje eu vim aqui compartilhar com vocês algumas maneiras, né? Explicar como que você faz da melhor maneira possível para comprar um carro sem cair num golpe, tá? Tem vários modelos de golpes sendo aplicados atualmente no mercado. Inclusive, tem vídeos aí no canal explicando detalhadamente como cada golpe desse funciona, tá, galera? Então, se você não sabe, você quer aprender mais, se aprofundar mais nesse assunto, porque é importante, né? Para nós que compramos e vendemos carros, é importante a gente estar completamente ciente e conhecer os golpes, porque é o que eu falo, velho, desconfiar só não é o suficiente. Você precisa saber como o golpe funciona, porque às vezes você vai acabar caindo no golpe por inocência, né? Mas tem algumas táticas que eu uso, coisas que eu faço e eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo, porque isso, eu acho que se ajudar uma pessoa, galera, uma pessoa a não cair no golpe, o vídeo já valeu a pena, tá? Então, vamos lá. Seguinte, só para dar um panorama geral aí, os golpes aplicados atualmente, geralmente é o golpe do advogado, né? É o golpe do sócio, é o golpe do meu primo, e geralmente esses golpes são relacionados a uma terceira pessoa que não aparece, que no caso é o golpista, tá? Sempre ele fala que o primo vai mostrar o carro, sempre ele fala que o carro, que uma pessoa vai olhar o carro para ele, sempre aí o golpe do advogado, ele fala que o advogado vai comprar, que ele é advogado, né? E que ele vai comprar o carro para o cliente, né? Para conseguir ganhar um lucro aí nessa diferença de preço do que ele deveria passar para o cliente do carro. O golpe do sócio, né? É mais ou menos parecido com a questão do advogado, no golpe do sócio ele argumenta de que ele está comprando o carro para quitar a dívida que tem com o sócio, né? E qual que é o sentido de todos esses argumentos? não aparecer, né? Ter uma terceira pessoa, que no caso é um inocente, né? Nesses golpes são três pessoas envolvidas, dois inocentes e o golpista. Então, esses argumentos que eles usam de, ah, que é isso, é aquilo e tal, todos são para ter um argumento para uma terceira pessoa estar negociando por ele, teoricamente. Ou mostrando o carro ou indo olhar o carro, tá? Então, é basicamente assim que funciona. E como que eu faço, né? Eu que, você sabe, né? Eu estou comprando o carro aí direto, comprando e vendendo o carro, né? Como que eu faço para evitar cair em golpes? Galera, desde já eu quero falar que eu não sou imune a golpe, tá? Eu, tudo que eu estou falando para vocês aqui, que eu vou falar para vocês nesse vídeo são coisas que eu aprendi ao longo dos anos aí, né? Eu compro e vendo carro desde 2011, 2012. Então, eu peguei várias fases do mercado automotivo brasileiro. Peguei fase de ter que ir para a feira vender carro, né? Você só vendia um carro anunciando no jornal ou indo para a feira, né? E então, tem muitos anos já que eu negocio carro e tal. Mas eu não sou imune a golpe, tá? Eu posso muito bem cair em um golpe porque eu sempre falo, esses bandidos estão cada vez mais perspicazes. Então, eles estudam a cada dia mais sobre como fazer maior quantidade de pessoas caírem em golpes possíveis, tá? Então, é... Eu, igual eu estou falando, eu não sou o dono da razão, tá? Eu só vou tentar ajudar vocês com o que eu sei. Então, vamos lá. A primeira coisa, galera, quando você está comprando, quando você está comprando o carro, a primeira coisa que eu... Antes até de ir olhar o carro, a pergunta que eu faço é, o carro é de quem? Certo? Estou negociando aqui com o cara, estou conversando com o cara. O carro é de quem? Amigo, o carro é de quem? Ah, o carro é de um primo meu que está indo para fora do país, que eu estou vendendo para... Acabou. Fim de papo. Morre ali. Ah, o carro pode estar barato, pode estar... Velho, morreu. Acabou. Não dou sequência, galera. Ah, Igor, você vai perder oportunidades desse jeito. Beleza, que perca. Eu prefiro perder oportunidade do que arriscar cair num golpe. Porque todo mundo que cai num golpe está buscando uma oportunidade. Porque o golpe, galera, o golpe é muito atrativo. Sabe? O golpe é muito assim... Cara, você cai num golpe sempre quando você tem a impressão que você está fazendo um excelente negócio. Geralmente isso é golpe. Não existe almoço grátis, galera. Se o carro está muito barato, ele tem que ter algum problema. Ou o carro foi batido, ou é carro de leilão, ou está muito rodado. Velho, o carro... Ah, o carro é único dono. O carro é pouco rodado. O carro não tem retoque de pintura. Não tem passagem por leilão. E eu estou vendendo um carro 15 mil abaixo da tabela. Tá. É um carro péssimo de mercado? Um carro que não vende? Não. É um Corolla. É um Civic. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não adianta, galera. Essa é a segunda dica. Não caia em almoço grátis. Isso não existe. Se tem alguma coisa bom demais, desconfia. Desconfie porque isso não existe. Simples assim. Não existe. Tá. Já começa por aí. Perguntando quem que é o dono do carro. Ah, beleza. E a segunda coisa. Analise tudo sobre o carro. Preço. Preço de mercado. Se ele está muito abaixo do preço de mercado. Se o carro está mais ou menos com a quilometragem equivalente. Se não é nada. Porque é o seguinte, galera. O mercado hoje é muito vivo. Se o cara tem um carro bom demais, ele vai estar pedindo ou tabela ou acima da tabela. A não ser que o carro é muito ruim de mercado. Então, isso tudo vai nos mostrando que existe uma lógica no mercado. E se tem alguma coisa fora da lógica, provavelmente é golpe. Entendeu? Então, basicamente, essa é a linha de raciocínio que eu penso. Aí, beleza. Ah, beleza. Outra pergunta que eu faço que geralmente quebra no meio. Quem vai me mostrar o carro? Ah, um amigo meu vai te mostrar o carro porque eu trabalho? Não. Amigão, o dia que você, dono do carro, puder me mostrar o carro, eu vou lá. O dia que der. Ah, só dá daqui a um mês. Beleza. Daqui a um mês, se eu não tiver comprado, eu vou lá ver seu carro. Certo? Eu também não aceito, galera, esse papo de... Ah, que um amigo meu vai te mostrar o carro. Que não sei o quê. Que o carro está aqui, mas eu estou trabalhando. Então, cara, eu também não gosto disso, não aceito. Eu prefiro esperar o dia que der para o dono do carro me mostrar o carro. E geralmente dá, viu, galera? Isso é até uma coisa que eu quero falar para vocês. Quando o cara vem com esse papo e eu falo que não quero, que eu vou esperar o dia que der para ele, ele sempre arruma um... Sempre arruma um jeito. Ou no horário de almoço, ou depois que chegar do serviço, ou antes de ir trabalhar. Geralmente quando não arruma um jeito é porque era golpe mesmo, tá? Então assim, ah, Igor, mas desse jeito você não vai comprar carro, cara? Então não compra, galera. Não paga para ver. Por isso que muitas pessoas caem em golpe. A galera paga para ver. Não confie em quem você não conhece. Você nunca viu a pessoa na vida. Você não tem que acreditar no que a pessoa está falando, entendeu? Não tem que acreditar. Cara, desconfie de tudo que a pessoa que você acabou de conhecer está te falando. Isso é o princípio básico para não cair em golpes, tá? Princípio básico. Se você tem algum conhecimento desse mercado, você vai entender o que eu estou falando. Quando você está comprando um carro de alguém, você só acredita naquilo que a pessoa te prova. O resto do que a pessoa fala de boca, você joga tudo fora, ignora tudo. Agora, ah, o carro teve todas as manutenções em dia. Cadê o papel? Ah, o papel aqui. Então, é verdade. Ah, não tem... Não, mas pode acreditar. Não acredito. É basicamente assim que eu faço, entendeu? Olha só, uma outra coisa muito interessante, né? Que eu basicamente faço, mesmo com a pessoa falando. Quando eu chego para olhar o carro, a primeira coisa que eu pego é o documento do carro, para ver em nome de quem o carro está. Aí eu falo com o carro, obviamente até lá, né? Eu já sei o nome do cara e tal, né? E aí eu olho o documento e vejo se está no nome dele. Se não bater, eu já questiono. Mas quem que é essa pessoa aqui? Ah, que é o fulano e tal, que não sei o que. Ah, tá. Então, e cadê o fulano? Ah, então, não sei o que. Ele está... Cara, acabou. Se não bater, eu já pulo fora. Então, assim, vocês estão entendendo por que às vezes eu demoro tanto para comprar um carro? É porque, galera, hoje em dia, é muito fácil você cair num golpe. Tem vários golpes, cara. E perder dinheiro é uma coisa muito complicada, porque é o que eu falo, velho. Dependendo da quantia que eu perder, não sei se eu consigo recuperar de novo não, cara. Entendeu? É muito difícil. O negócio é muito complicado. Então, eu cerco tudo. Provavelmente, já perdi várias oportunidades com isso. Provavelmente. Mas provavelmente, eu já evitei vários golpes com isso. Provavelmente, também. E na hora que está vendendo, Igor? Quais são as principais dicas que você me dá aí para quando eu estiver vendendo não cair em golpe? As mesmas dicas. Só que ao invés de... Você só investe, né? Ao invés de você estar questionando quem está vendendo, você questiona quem está comprando. No caso, igual, por exemplo, a pessoa... Veio olhar o carro e tal. Você vai perguntar à pessoa. O carro é para quem? Ah, o carro é para fulano e tal. Cara, então faz o seguinte. Vamos dar sequência na negociação. Quando o fulano puder vir olhar o carro? É sim. Ah, o carro é para você? Bacana. Ah, aqui. O carro é meu, mas eu preciso que coloque no nome do fulano. Não. O carro é seu. O dinheiro vai sair da sua conta e o carro vai para o seu nome. É assim que eu negocio. Certo? É isso. Quem compra é quem paga. Quem paga é quem compra. É isso, galera. Quem compra é quem paga e o carro é de quem paga. Não de quem está lá olhando o carro. O papel é o que vale, galera. O papel é o que vale. Estou comprando o carro aqui para mim. Certo? Então, o carro tem que vir para o meu nome e o dinheiro sai da minha conta. É assim. A negociação preto no branco é essa. Entendeu? Ah, no máximo, no máximo. Ah, não. O carro é para a minha esposa e o dinheiro vai sair da conta dela, mas você pode pôr o carro no meu nome. Aí você confronta ali os nomes certinho e tal. Beleza. Mas até eu já não gosto quando é assim. Quando ou quem está me pagando ou quem vai o nome do carro não está na negociação. Mesmo sendo filha, esposa, pai, eu não gosto. Geralmente não acontece, tá? No meu caso, as experiências que eu tive, elas foram assim, preto no branco. Porque é igual eu estou falando com vocês. Até eu chegar na fase de pagamento, já tem que estar tudo certo, tudo alinhado. Tudo combinado previamente. Entendeu? Então, assim, galera. Essas são as táticas que eu uso, tá? Para evitar cair em golpes. É o modelo que eu faço e vem dando certo. Graças a Deus, nunca caio em um golpe, assim, de perder muito dinheiro e tal. Igual muita gente, às vezes, pede 50, 60 mil. Comprando ou vendendo carro. Mas é igual eu falei, velho. Eu estou todo dia estudando, procurando, saber, vendo qual que é o golpe mais novo aí da praça e tal. Porque, é igual eu falei, eles se especializam o tempo todo. O tempo todo eles ficam estudando e aperfeiçoando os golpes. Então, a gente tem que estar ligado em tudo e a todo momento. Beleza? Desconfie e confie no seu instinto. Velho, ficou pergunta sem respostas? Pula fora. Tá bom demais? Pula fora. Desconfie de tudo. Sentiu que tem alguma coisa errada? Não dá sequência. Espera o próximo. Espera a próxima oportunidade. Desconfie, tá? Essa é a principal dica que eu tenho pra dar pra vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vídeo novo todo dia. Vou ficando por aqui. Tamo junto. Até daqui a pouco. Até o próximo vídeo. Valeu. É nóis, meus amigos. Tchau, tchau. 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 Tchau.